Música Vamos verificar esse quintal Onde está mais alto o matagal Porque eu vou capinar Para ficar legal E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo Capinar o quintal pessoal Porque choveu aí E está crescendo o mato E está virando uma mata Mas daquelas matas meio fechadas Então eu vou capinar ali E vocês fiquem aí assistindo eu a capinar Porque se deixar pessoal Misericórdia Dá tanto inseto, é pernilongo Um monte de coisa, sabe? Eu já estou cheia, já de quintal cheio de mato Eu não estou aguentando mais Aí eu vou fazer o seguinte Vou capinar para vocês verem Vocês estão aí, firme e forte Olha eu aí Continua me assistindo pessoal Porque eu já estou animadíssima Vou capinar o quintal de novo Meu Deus do céu Jesus amor Para vocês verem como é que está o quintal Tiririca até no fundo Mato nem se fala É outro tipo de mato Mato demais Tem muito mato mesmo Muito mato mesmo Vai vocês verem Meu Deus do céu Ó Jesus amado Que isso A gente não sabe nem onde vai Tanto mato Aqui Jesus amado poderá Como é que dá tanto mato aqui gente Meu Deus Olha só Que isso Ó Que delicórdia Seus pais Que que é isso Tem tiririca demais pessoal Essa tiririca é ruim demais Para capinar A gente já está sentindo um calorzão Já Um calor De arrebentar Está muito quente hoje E eu animei né Capinar aqui Para mostrar vocês Como é que está aqui O meu quintal O meu quintal está beleza Cheio de mato Que zelicórdia É meu Deus do céu Aqui Ah Está bom Só é se faltava Achei ter um Achei ter um Figuinho E eu vou comer ele pessoal Eu vou comer Hum Não é que o troço está bom mesmo Gostoso Meio natural assim Sem lavar Sem nada É melhor ainda É ué É que não tinha nem lavar não A chuva lavou ele Está bom demais Começar a capinar E começar a comer né pessoal Não dá não Bem capina Bem come Não é ué Hum Está meio verde ainda Mas é bom madurinho Bom quando está bem maduro É A terra também já bem Choveu ontem Já está bem seco Já Porém Deus Pai Também o sol que está dando Cinco minutos de sol Seca tudo mesmo Seca Seca tudo Opa Até rama no toco aqui Estou sentando Tem chave no toco O que é isso Doideira Tem até picão aqui Picão é bom para rixar né Dá banho em criança Isso aqui é picão Esse picão aqui É bom para a gente Dar banho em criança Quando está com aquelas coisas Que dá aquelas coisas amarelas Na criança Tiriça Sei lá o que é Bom demais para dar banho neles E cortar o mal É matagal Matagal está mais alto aqui Do que Do que a mata atlântica É Está mais alto Do que a mata atlântica E já faz Tá bom Vamos colocar remédio Nessa Colocar um remédio Coloca uma lona com areia, deixa abafado, rapidinho esses matos morrem, morre tudo, entendeu? É cansaço demais para encopinar esse trem. É, só cansa. Olha o macarel que eu já peguei, ó, já tirei mato. Essas tiriricas tá bom fazer coxão delas, parece que esse capim faz coxão, que antigamente usava coxão de capim, e essa tiririca é até mais macia do que capim, o capim tem um espetozinho, né, pra espetar a costelinha enquanto tá dormindo, e essas tiriricas não, não tem nada de espeto não, a não ser o pendãozinho delas ali com a sementinha ali, aí espeta, né, mas só o pezinho não, o pezinho não dá espeto não. Opa! Isso aí! Discreto! É isso! Não. Isso. Não. Não. É isso! É, tá bom. Aí, ó. Tanto de mata de um filho aí, ó. Você vê. Tantão de mata. Aí, ó. Opa, o chá do pé desencabou. Essa é a minha pessoa aqui. Aí, o chá do pé desencabou a pessoa aqui. Olha a minha pessoa. Tá controlando comigo. Ela tá me ajudando. Ela tá vendo que eu tô com tanta coragem. O que eu tô desencabando? É, meu Deus do céu. Que legal. Tá bom que eu preciso copinar, né, pessoal? Desencabou. Aqui. Ei, chá da... Apaixonada. Fechada aqui é mais velha do que a Serra da Butuca. Ei. Uh. 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 Vamos verificar esses macagal. Capinango vai ficar legal. E eu vou plantar uma moita de... De milho pra fazer mingau. E vamos que vamos, pessoal. Assistir a dona Maria guiar a variedade. Isso aí. Isso aí. Vamos que vamos. Isso aí é bom também. Agora ali as plantas. Tem uma moitinha ali na frente. Depois eu verifico essa coisa aí também. E aí... Depois eu olho isso mais. E eu creio que... Esse aí é o vídeo, pessoal. E eu creio que vocês gostaram aí. A Maria, a variedade. Errei aqui. Maria, a guiar, a variedade. Opa! Cala a boca aí, querida. Deixa o vizinho trabalhar lá também. Tá trabalhando o vizinho lá. Atrapalha não. A minha cachorra, pessoal. Ela dá sinal de tudo quanto é troço que passa esse quintal meu. O vizinho tá mexendo lá no quintal dele lá. Ela tá invocando aqui com eles. E deixa eles lá. Isso aí trabalhando. Eu também. E aí é isso aí, pessoal. Opa! Eu falei. Cala a boca! Hã? Esse é o vídeo. Eu creio que vocês gostaram de eu... Eu capinar mais uma vezinha com essa enxada chonada de boa. Essa enxada tem mais... Mais de 100 anos que me acompanha. Eu não tenho nem 55 ainda, né, pessoal? Ou melhor, né? 56 que eu vou fazer. Ô, meu Deus do céu! Ah, é isso mesmo. O ano passa mesmo. Fazer o quê, né? E graças a Deus eu tô passando e eu tô aqui, né, pessoal? Tô aqui firme. Tô aqui. Capinando até hoje. Então, pessoal, o vídeo é esse. Se vocês... Eu creio que vocês gostaram desse vídeo. Porque vocês me amam e eu amo vocês também. E... Vocês continuam se inscrevendo. Continuam assistindo meus vídeos. Continuam dando aquele joinha que eu amo tanto e preciso muito desse joinha. E vocês podem me dar. Eu creio que podem. Em nome de Jesus eu tô pedindo. E... E um abração... Fortíssimo para todos vocês. Para todos os brasileiros e para todos os estrangeiros. Vai lá, mais frente! Uhul! Isso aí, pessoal! Fica adeus! Fica adeus, brasileiros e brasileiras! Fica adeus!